Vire à esquerda. Vire à esquerda. Mais um capítulo da nossa série Oiapoque Achui, trazendo para você mapear a bus. É isso aí, galera. Já estamos aí, que se arrumou a mascarela aí, 370, no nosso sétimo capítulo, tá, gente? A série Oiapoque Achui, simulação extrema. Lembrando a vocês aí, que nós saímos de Oiapoque e estamos aqui em Palmeiras. É, rapaziada, nós terminamos a nossa primeira viagem. Nós fomos a rodoviária como não tinha passageiros. É, vindo na empresa vizinha da rodoviária aqui e tem uns passageiros aí que nós vamos estar levando aí. É... Nós vamos pegar esses passageiros de Palmeiras e levar em Cruz das Almas, tá, gente? Nós estamos aqui no estado da Bahia. É, rapaziada. Lembrando que nós estamos descendo o rumo aí ao sul do nosso país aí, no extremo sul, que é o nosso destino final aí, que é Chuí. Então nós saímos aí de Oiapoque. Vamos lá! Vamos pegar o pessoal lá, que já está esperando a gente. É, aqui, ó. Última de mim preto é parei aqui mesmo onde a gente estava. Olha o que é isso. Mas está caindo um toro, rapaziada. Vocês têm que ver isso aqui. Está caindo um toro, ó. Aqui em Palmeiras. Uma tempestade fortíssima. Estou vendo muito, viu? Vamos lá. Vamos embarcar todo mundo aqui. Então, vamos lá, em Cruz das Almas, nosso próximo destino. Gente, eu vou aproveitar que está um pouquinho claro ainda. São 16 horas. Vou deixar a visão externa para vocês aí. E depois das 18 horas aí, eu volto para a terra, né, gente? Não adianta nem ficar fora, se não enxergar quase nada. Gente, lembrando a vocês que estão chegando aí. Esse é o sétimo capítulo aí, tá? Essa é a nossa série. De aproximadamente 15 capítulos serão aí. Essa série aí. Nós estamos aí. Vire à esquerda. O sétimo capítulo da série Oiapoque e a Shui Simulação Extrema. Vamos lá. A ideia é o seguinte, gente. Desde que eu saí de Oiapoque, o caminhão, o caminhão não, o ônibus, né? Eu somente abasteci. Eu não levei para manutenção. Então, eu vou deixar ele o desgaste que está tendo. Infelizmente, eu tive algumas esbarradas aí durante o trecho. Mas nada que desse dano mesmo ao caminhão aí. São algumas multinhas aí que a gente teve que pagar, né? Que eu quebrei uma placa, quebrei dois portões de rodoviária. Brincadeira a parte isso aqui. Mas, até então, é lógico que teve os esbarrãozinhos aí no trânsito. Infelizmente, esses aí que são meio loucos, né? Esses carros, esses trânsitos. Aí, ó. Tem que achar que o ônibus é grande para fazer a rua. Estou acostumado a dirigir o caminhão também. Aí, o caminhão rapidinho, você já entra. Agora, o ônibus, você tem que fazer uma abertura certa para entrar. Porque, senão, voltando aí. Então, o desgaste que eu tenho no ônibus, gente, é natural. Eu não estou fazendo manutenção nem nada. Então, eu não tive aí. Também não tive nenhum acidente grave. Também, né? Também isso ajuda demais da conta. Outro detalhe, gente. A gente está fazendo aí uma gravação aí de 30 minutos de viagem, tá? Dá um pouquinho mais, gente, que eu faço introdução. Eu faço aquele pedido sempre de vocês que estão se inscrevendo. Aproveitando o embalo, eu já pedi para você aí que não é inscrito no canal. Se inscrever aí. Prepare-se para virar à direita. Não esquecer de deixar de clicar no sininho aí. Opa! Eu esqueci que isso aqui dá uma volta, rapaziada. Apenas aqui. Virem à direita. Parece que não vem ninguém, não, né? Vamos embora. É isso, gente. Não esqueça de clicar no sininho aí. Se você estiver no celular, marque todas as notificações, tá? Para receber tudo. E, gente, não esquece também de deixar aquele like aí. Beleza? Então, voltando aí aos nossos vídeos. Então, nós estamos fazendo essas gameplays aí de 30 minutos, né? De 25 a 30 minutos aí que está a viagem, né? Mais as introduções, mais os pedidos. Estão dando um pouquinho mais aí. Então, uns 40 minutos no máximo. Não estou estourando esses 40, tá, galera? Porque fica muito cansativo também, né? Agora, imagina eu gravar. São mais de 6 mil quilômetros. Eu gravar. Lá de Iapoca, eu cheguei direto, gente. Eu ia ficar no mínimo, no mínimo, aqui umas 4 horas gravando com vocês. Ainda mais do jeito que a gente está fazendo. A gente está pegando passageiros. Na verdade, nós estamos pegando viagens, né? Sentindo o sul, né? Então, a gente não está fazendo aquela linha reta. A gente está fazendo aquele sentido... Sentindo mesmo, assim, fazendo itinerário, assim. Que chegue até o sul. Mas não estou indo naquela linha reta, ó. Por exemplo, eu não estou descendo direto, né? Por exemplo, eu poderia pegar aqui agora a 101. Vou pegar a 116 e descer direto até o sul lá. Porque vai chegar no sul. Mas não, eu estou fazendo aí... Pegando viagens durante esse trecho aí. Fazendo essas viagens. Igual, por exemplo, agora eu não vou estar descendo para lugar nenhum. Então, eu vou estar sentindo, indo no sentido aí ao litoral aí do Atlântico, né? Então, é... Estou indo no sentido Salvador agora. Então, ainda estou dentro da Bahia. Ainda não vou sair da Bahia. Então, a ideia agora... Para mim, nessa viagem agora, eu quero estar fazendo ela aí. Mas, pelo jeito aqui, não vai dar para fazer ela toda, não. Porque ela vai ficar muito grande. Eu vou ter que dividir em duas essa viagem aqui. São mais de 400 quilômetros. Olha o tempo que a gente saiu de lá, né? Vai estar chovendo muito, gente. Olha só isso aqui. Estou até neblinando, rapaziada. E eu estou com precaução porque aqui está escorregadinho. Eu estou com pneu de terra. Imagina esse pneu na água, né? Você vê que na água ele deve comportar bem. Porque ele tem algumas estrias. Deixa eu chegar mais perto para vocês verem aqui. Você só dá para vocês enxergarem o pneu aí. Aí, agora eu vou enxergar um pouquinho. Está vendo as estrias nas bordas do pneu? É um pneu mais voltado para a terra. Pneu mais para a Ford. É o que eu estou usando, inclusive, o pack de rodas a Ford aí. Pneu da Ford, no caso. Lá no blog do canal tem um link para vocês fazerem download. Viu, gente? As outras gameplays, gente, eu fiquei mais calado. Mas eu vou tentar fazendo. Estamos conversando com vocês, lembrando de alguma coisa que está passando para vocês aí. Gente, lembrando que depois que eu terminar essa série, nós vamos fazer leste-oeste, tá? E leste-oeste, nós vamos sair do Brasil. Vou pegar aqui a foto do litoral aqui. Na verdade, eu vou fazer o contrário, oeste-leste, né? Vamos sair do litoral aqui. Aí, vamos ver direitinho. Vou sair do litoral ou você sai lá de um país vizinho nosso aí que nós já temos aí dentro do mapa. Ah, eu estou organizando aí nessa rota, mas nós vamos atravessar também o país aí de leste a oeste ou de oeste a leste. A gente vai estar vendo como é que vai fazer isso aí, tá? De qual cidade a qual cidade. Mas bem provável a gente sair do Rio de Janeiro e fazer aquela famosa linha que vai até Lima. Se é que tem Lima aqui, eu nem olhei se tem Lima no mapa. Depois eu vou estar olhando isso aí direitinho. Então, nós devemos imitar aquela viagem aí. Inclusive, estou até olhando a skin já para os ônibus aí. Para a gente estar usando aí. Fazer a mesma skin aí. Não fugir muito. Fala aí, skin, galera. Eu postei ontem, quando foi domingo. Eu postei de manhã aí. O restanho liberou no sábado um ônibus G4800 que era da direção virtual. E como eu já utilizava esse ônibus, inclusive eu sou apaixonado com esse ônibus. Eu sou apaixonado com o carro retrô, né gente? Sou muito apaixonado com o caminhão, com os ônibus retrô aí. Então, eu já tinha feito um pack de skins. Pack não, algumas skins, né? Algumas skins para ele. E ontem, eu esqueci o nome, rapaz. Agora me pediu sobre a skin da Pássaro Verde. Eu fui lá e fiz uma retrô. E coloquei junto e disponibilizei para download, tá gente? Eu vou deixar aqui no card para vocês aí. E no finalzinho do vídeo também para vocês acessarem lá. E fazer download aí. Quem quiser. É lógico, gente. E também eu vou estar indicando no finalzinho do vídeo o canal aí do mapa A. Para vocês fazerem download lá, né galera? Vamos acessar lá. Se inscrever no mapa A lá. Né galera? Clicar no sininho lá. Está divulgando também, gente. Que é um mapa com mais de 600 cidades, gente. Pelo de acordo com o restanho aí. Quase 650 na próxima versão que vai sair. Então assim. Vamos lá, gente. A divulgar aí. E curtir o mapa aí, gente. O maior mapa brasileiro. Para Euro Truck Simulator 2. Então gente. Nós estamos aí. E ele é totalmente gratuito, tá galera? Totalmente gratuito. Falar em maior mapa. Hoje o maior mapa a nível mundial. E nós temos o ProMods, né? Inclusive o Game Master está divulgando muito no canal dele lá. Também vou estar deixando aí para vocês aí o cardzinho no final do vídeo. Para vocês acessarem aí o canal dele lá. Tá? Vou estar divulgando o canal dele também. O meu conterrâneo aqui de BH, né? O Game Master. Então eu tenho que instalar até o mapa aqui no meu computador. Mas ele é um pouquinho maior. E como eu tenho vários perfis de mapas diferentes, aí ficou um pouco pesado. Eu prefiro continuar trabalhando com os mapas brasileiros. E alguns gratuitos offload aí. Igual mapa.peru, mapa.estado.amortales. Inclusive vou trazer gameplay para vocês em breve de novo. E vou estar deixando o ProMods aí para o Game Master que está falando dele mesmo. Porque ele já conhece, já domina a área, né gente? Então eu vou estar só indicando aí o ProMods. Inclusive o link do ProMods já está lá no blog do canal. Quem quiser fazer download, tá galera? Está lá no blog do canal lá. Beleza? Tranquilo? Eu já estou falando muito, né? É, já passou 18 horas. Começando a escurecer. E vamos para a área interna do ônibus. Aqui que a chuva não para, rapaziada. Aqui na Bahia está chovendo, hein? Eu preciso de marcar o tempo. Preciso de olhar que hora que eu comecei a gravar. Preciso de colocar o econômetro aqui. De qualquer modo, também a gente está longe de alguma cidade ainda. Passamos por lençóis agora, né? É, pelo jeito, a gente vai terminar essa viagem hoje, viu galera? Então eu vou deixar vocês curtirem um pouco. Passageiros falarem aí. E vocês curtirem um pouco aí. Esse mascarelo na estrada aí. Apesar que já está à noite. Estou vendo demais. Eu até vou comentar esse limpador aqui. A chuva não para não, velho. Olha que boa fechada. Gente, eu queria fazer um pedido para vocês também aí. De vocês comentarem o que vocês estão achando dessa série, galera. A gente precisa de uma avaliação aí. Não só a série, como os demais vídeos do canal. Toda vez que vocês assistirem o vídeo. Peço a vocês que deixem aí seu comentário aí. Fale aí o que você está achando do canal. O que poderia ser estar mudando. O que a gente pode estar trazendo para vocês aí. Sugestão de jogos, de gameplays também. Pode estar trazendo pedidos de viagem. Dentro do Eurotroco, do America Truck, do MSI2 aí também, tá? Nessa quinta-feira que vem, gente. Que é o dia dos jogos diversos. Eu vou estar trazendo o Proton Bus. Para vocês aí conhecerem o Proton Bus. Que ainda não trouxe no canal. Estou falando há muito tempo e não trouxe. Hoje, segunda-feira, é dia de Eurotroco Simulator. Hoje eu vou estar fazendo a gameplay do sétimo capítulo. Então, vai se deixar como ETS2 hoje, tá? Amanhã, pela programação, é dia do MSI2. Amanhã tem viagem aí para vocês aí. Eu devo estar trazendo aí mais uma viagem dentro do MSI2. Na quarta-feira, é dia de America Truck. A gente está com a série America Truck, que é explorar mesmo o mapa original. Não estou usando mods, exceto em um dos perfis eu tenho um mod XP. Mas eu estou usando mesmo o meu mod, o meu perfil de multiplayer para estar jogando com vocês. Para me aumentar também, como eu perdi o meu perfil do America Truck. Aí eu preciso aumentar meus ganhos lá, né, galera? E lá a gente está descobrindo o mapa, né? Eu estou explorando a Itália. Então, aquele DLC Itália, né, gente? Itália, estou confundindo o mapa aqui com o Eurotroco. Eu estou, se eu não me engano, no Oregon. Isso, estou explorando o Oregon, lá no American Truck. E aqui no Eurotroco, com a nossa série mapa original Europa, explorando a Europa, aí eu estou explorando primeiro o DLC Itália. Então, eu devo estar fazendo a próxima sexta, tá, galera? Trazendo para você, hein? Oi, gente. Falar em DLC e falando também em mod e lembrando do Eurotroco aqui. Agora eu estou lembrando de um detalhe. Gente, a partir do dia 10 de outubro, para quem já tem o ProMods aí, para quem conhece o ProMods, o multiplayer, o Trucks multiplayer, vai estar usando o mapa do ProMods por base aí, viu? Então, vai ter muito mais cidades para rodar aí, galera. Então, vai ser muito bacana, hein? Primeiro mod de mapas que vai entrar no multiplayer. Quem sabe, né? Os nossos mapas aqui do Brasil também não entrem, hein? Quem sabe? Deus abençoe, hein? Eles não aceitam fazer para a gente aí. O carro está lento, está de terceira marcha a fazer. Se não passar marcha, o carro não vai, né? Mas também com essa chuva não tem nem como correr. Estou chuvando muito, estou sentindo o pneu deslizar no asfalto. Está chovendo muito. Então, vai ser muito legal aí ver já o primeiro mod de mapas dentro do Trucks multiplayer. Imagina que bacana. Agora, eu não sei se a gente tem a obrigação de ter o ProMods. Ainda não sei ainda, tá, galera? Vou tentar me informar aí. Mas de qualquer mão, no card aí, mais uma vez em cima aí, canal do Game Master lá. Que o Bruno lá do Game Master, ele... Ele... Ele é profissional no ProMods, vamos falar assim. Então, ele deve estar trazendo aí mais detalhes no canal dele, beleza? Então, vamos lá. Vamos chegando aí, próxima Rafael... É isso mesmo? Rafael Jambel? Acho que é isso mesmo. Deixa eu chegar mais perto, me deu um nome ali, né? Vamos aí, meu filho, pessoal. Tem ninguém na sua frente, não, olha. Poxa. A pena que eu não tenho a ligação ali do Rafael Jambreiro ali pra Cruz das Áunhas. Ó, não. Eu tenho que dar uma volta só porque eu não tenho essa ligação direta, hein? Nós estamos próximos a Milagres aí pra cidade... Abaixa Farol, que tem a vontade de mais piscar e buzinar pra mim. Um próximo... Milagres, um ponto de referência mais conhecido aí. Porque eu conheci mais a cidade de Milagres. Gente, estamos na Bahia. Nós já saímos lá da Pará. Já estamos aqui na Bahia. E dá falta chão, viu, gente? Falta chão demais. Pra gente rodar. Vamos da Bahia. Eu espero que a gente ache logo uma carga aqui, já descendo aí. Pra sentido aí ao Rio Grande do Sul. Pra Rio Grande do Sul. Um abraço aí a todos os gaúchos. Na verdade, a todo o Brasil aí. Depare-se para virar à esquerda. Pessoal do Pará aí que também tem nos acompanhado aí. Muito obrigado aí pelo carinho. Viau e Maranhão que nós passamos aí, né? Pessoal da Bahia. Estamos aqui. Agora aqui em Rafael Jambeiro. Com calma que esses aí surgem do nada. Parece fantasmas, né? A Bahia já tem um... Já tem um... Como é que fala? É uma sina para fantasmas. Tem algumas pistas... É... Assombradas aí, né? Vai saber se tem algum por aqui perto, né? Não. E aí, entre a gente tem uma pergunta. E aí, olha aí. E aí, as a senhora. E aí, as a senhora. E aí, olha aí. E aí, olha aí. As a senhora. Tchau, gente. É, parece que a chuva passou, né? Parece que a chuva passou, galera Siga em frente Ivo, siga em frente Ó, a luz entrou isso aí, então vambora, né, galera? Opa, tem um Passei no radar ainda Oh, la Oh, la Levou multa no radar É, galera Vou ter que encostar num posto daqui a pouco Acho que vou ter que passar nesse daqui, né? Deixa eu já puxar O encostamento aqui E abastecer, né? Pra eu continuar Vamos continuar, vamos terminar essa viagem Acho que o Tog que tá ali dá pra chegar Continuar essa viagem Já estamos chegando mesmo Colocar as marchas mais altas Aí não precisa Ué, cadê os carros? Tá ali mesmo? Sumiu todo mundo Ah, não tá lá embaixo Gente, vamos pegar a 116 agora Peraí, nós já estamos a 116, né? Continue à direita E depois continue em frente Nós vamos descer sentido Salvador Siga em frente É, se bem que nem frete não, Fernando Tô descendo aqui Estamos em Feira de Santana, gente Olha que bacana, hein? Feira de Santana No outro perfil que eu tinha Do mapa é ar Que eu rodava direto Fazendo valadares Descendo aqui Até chegar aqui Em Feira de Santana, hein? Tô descendo aqui Deixa eu manter à direita Aqui, né, galera? Se não Continue à direita E depois vire à direita É, estamos chegando Ao nosso destino, galera Faltando em 71 quilômetros 70 quilômetros Vire à direita Arredondando aqui, né? Obrigado, gente Obrigado Arredondando aqui Jogar na cidade, a gente vai encerrar e o abastecimento é ficar para a próxima game play. Próxima viagem, próximo capítulo, nosso oitavo capítulo. Lembrando, gente, que aproximadamente serão 15 capítulos, pode ser que passe um pouquinho, mas acredito que máximo aí seja aí no máximo, se for passar no máximo não passa de 20 não. Pegue a saída à direita. Já chegou uma mensagenzinha aqui que a gente espera, né? Estou em cima da risca já. Vire à esquerda. Estou em cima da risca. Estou em cima da risca. Estou em cima da risca. A CIDADE NO BRASIL 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 FUI!